É isso mesmo, Diego. Na manhã de hoje, a Polícia Militar aqui em Cacoal cumpriu mais um mandado de prisão referente à agressão domiciliar. Isso mesmo, cumprindo a Lei Maria da Penha. O suspeito, que estava ali no bairro Novo Horizonte, e os policiais, ao fazerem uma consulta no CNJ, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. Ele foi trazido à delegacia para todos os procedimentos necessários. Sim, ali no bairro Novo Horizonte, a gente já tinha verificado no CNJ, né? E chegando no local, a gente fez a confirmação dos dados. O rapaz foi abordado. E, diante da situação, a gente apresentou o mesmo aqui para o médico legista, para que fosse confeccionado o laudo. E, posteriormente, ele é entregue à casa de detenção para que o judiciário adota as medidas necessárias. Nessa ocasião, ele está respondendo por qual tipificação? Então, diz ele que teve um problema de relacionamento com a ex-mulher, no qual ele se apoderou de uma motoneta, um abis, entendeu? E foi entregar essa abis dois dias depois, entendeu? Ela tinha feito a ocorrência, isso gerou um processo, e foi essa a versão dele que ele nos deu. E, já constando no CNJ o mandado de prisão, a gente deu fiel cumprimento e cumprindo. E, já comendo o tempo ... ... ... ... O que é isso?